Meu amor é marinhão e mora no alto mar Seus braços são como um vento, ninguém sabe amarrar Quando chega à minha beira, todo o meu sangue é um rio Quando o meu amor aberta, meu coração nervio Meu amor disse que eu o tinha, na boca um gosto, a saudade E os cabelos onde nascem, os ventos e a liberdade Meu amor é marinhão e mora no alto mar Quando chega à minha beira, acende um cravo na boca e canta desta maneira Meu amor é marinhão e mora no alto mar Coração que nos celebra, não se pode aguentar